É, minha gente, parece que a nossa querida Netherrealm se adiantou com relação ao Combatcast e já revelou o próximo tema na sua Twitch oficial. Sim, meus amigos, eles atualizaram lá o título da live colocando o tema que eles vão abordar nesse novo evento que provavelmente vai acontecer nessa próxima semana, até mesmo com alguns indícios que o nosso querido Bumbum trouxe no seu último Ask Me Stuff aí. E é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje e até mesmo o que eles irão cobrir ali, né, que já estão comentando por aí. Saudações, eles são Caio Nobre e vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, minha gente. Sem mais delongas, eu já vou mostrar para vocês aqui o que está rolando. Se a gente for aqui para a Twitch oficial do Mortal Kombat 1, no caso da Netherrealm, né, e aí eles estão abordando o Mortal Kombat 1 aqui, podemos ver que temos aqui as últimas transmissões que eles fizeram e tudo, inclusive do último Kombatcast, né, do It Has Begun, o primeiro que eles fizeram, na verdade. E aí, se vocês repararem bem aqui embaixo, ó, eles já atualizaram o título. Diz aqui o seguinte, Kombatcast 2, A Vingança dos Banidos, tá? E aí, meus amigos, isso daqui, para mim, já indica que nós teremos sim um Kombatcast acontecendo muito em breve, e a gente até abordou isso aqui num vídeo anterior nosso, falando que eles poderiam fazer esse evento aí antes mesmo da EVO. Ou seja, eu acho que ainda essa semana eles já devem agendar um Kombatcast para a gente, sei lá, por volta de quarta, quinta-feira, alguma coisa do tipo, acredito eu que quinta-feira eles costumam fazer esses Kombatcasts mais para o final da semana, ou então, de repente, por conta da EVO que está começando aí nesse próximo final de semana também, eles colocam ele ali por volta de quarta e tudo mais. A parada é, eu acho que vai ter sim um Kombatcast já nessa próxima semana, porque senão eles não iriam mudar esse negócio aqui tão logo assim, e o nosso querido Bumbum no seu Twitter recentemente, como eu comentei agora há pouco, tinham perguntado para ele sobre quando nós teríamos aí esse próximo Kombatcast, e ele disse que não podia falar muito sobre isso no momento, mas que seria muito em breve. E aí, né, minha gente, a galera já começou a especular aqui com relação ao que pode aparecer, inclusive eu vi algumas informações que disseram ser oficiais aí, não sabemos, então levem tudo isso como rumor e especulação até termos alguma divulgação oficial, embora tenham dito também que isso saiu lá no Discord do Mortal Kombat, o real mesmo, eu procurei lá, não achei nenhum tipo de informação, então levem isso como rumor, como eu acabei de dizer, tá? Mas, pelo que o pessoal tá comentando, os personagens que serão abordados nesse Kombatcast, que eles vão dar detalhes ali de gameplay e tudo, serão Smoke e Limei, e pelo jeito, assim como aconteceu no primeiro Kombatcast, nós teremos mais um trailer com mais um personagem sendo revelado. E aí, a gente pensando até mesmo em termos desse título aqui, A Vingança dos Banidos, né? Trazendo Smoke e Limei aí, que eles estão dizendo que serão os personagens foco desse Kombatcast, nenhum deles foi banido, porque a nossa querida Limei mesmo, dos Ungadi ali, rolou aquele assassinato que eles não mencionaram qual foi, quando ela ainda estava no grupo? Sim! Mas, de acordo com a bio dela, ela não foi banida dos Ungadi, ela própria deixou o grupo poder se tornar a policial de Sundô, como a gente viu lá em Outworld, poder justamente fazer a segurança ali do reino e tudo mais. Já o nosso querido Smoke, de acordo com a bio deles, negócio de banido e tudo, não tem muito a ver também, porque, de acordo com a história, né? Que eles contaram pra gente lá no site oficial do Mortal Kombat, os pais dele foram assassinados pelos Lin Kuei, o Grau Mestre ficou com dó, por assim dizer, e adotou ele e criou como se fosse um filho, sendo ele um irmão postiço de Scorpion e Sub-Zero. Então, não teve nada relacionado a banimento e não, cara. E isso é o que mais me intriga. Qual personagem de Mortal Kombat foi banido pra que eles pudessem colocar vingança do banido no título? Se pensarmos friamente aqui, e com base nas informações que nós temos do jogo até o momento, né, isso poderia fazer uma referência à nossa querida Milena. Porque vocês se lembram lá no primeiro trailer de gameplay que eles mostraram na Summer Game Fest, da Kitana falando que, se os Outworlders descobrissem sobre a doença dela, né, no caso Tarkat, que tá transformando ela em um monstro e tudo, ela seria banida? Pois é. Talvez a Milena possa ser uma das personagens que eles vão acabar abordando nesse Kombat Cast, não sabemos, né? Embora eu tenha dito aqui que eles comentaram aquelas informações lá sobre Limei e Smoke ter saído lá no Discord oficial do Mortal Kombat e tudo, com o que temos até o momento de informação, a Milena é uma personagem que corre um grande risco de ser banida por conta da sua doença. Então, minha gente, pensando por esse lado, não é difícil a gente imaginar que eles poderiam trazer Milena e Baraka pra poder fazer esse breakdown, né, mostrar um pouco mais do gameplay dos dois personagens, porque a Milena mesmo, a gente só teve, em termos de gameplay, aquele vídeo lá na Summer Game Fest do confronto dela com a Kitana e tudo, e o Baraka, a gente já teve muito mais coisa sendo apresentada pra gente aí nesse trailer dos Ungadi. Novamente reforçando, viu, pessoal, embora tenham comentado que a informação de Limei e Smoke tenha saído aí no Discord oficial e eles acabaram apagando e tudo, ainda não temos essa informação como oficial, então a gente tá especulando aqui em cima até mesmo desse título que foi apresentado. A Milena, de acordo com o que a gente viu na história até o momento em termos de informações que nós temos disponíveis, ela não foi banida ainda, mas ela casa muito bem com essa proposta, visto que as pessoas que pegam a doença Tarkat acabam sendo banidas de viver ali dentro da comunidade de Outworld, né, depois vocês colocam aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, mas isso daqui pode muito bem fazer referência a um novo personagem que eles ainda não anunciaram. De repente, com um background novo que eles vão trazer pra gente aí, já que eles estão mudando a história de todo mundo, talvez um Reptile da Vida, um Havik, um Geras, não sei, mano, não sei qual tipo de personagem que pode aparecer. O que eu sei, meus amigos, é que nós vamos ter sim um Combat Cast muitíssimo em breve aí pra termos mais informações detalhadas de gameplay de personagens que já foram anunciados e também, provavelmente, de acordo com as informações aqui, teremos também um novo trailer revelando mais personagens e provavelmente um pouco mais da história pra nós. E lembrando mais uma vez, pessoal, a gente até colocou aqui na aba comunidade, o beta de Mortal Kombat 1 está confirmado, vai acontecer entre os dias 18 e 21 de agosto, inclusive, cara, o negócio começa no dia 18, é o dia do meu aniversário, olha que presentão, hein, que a Netherrealm tá dando aqui pra gente. Com certeza faremos live aqui jogando com vocês, poder testar principalmente Johnny Cage e Lee May, que são os dois personagens a mais que eles vão trazer, né, já que no Stress Test nós tivemos quatro e com mais esses dois teremos seis aí pra poder se divertir. E agora eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo aí agora, o que vocês acham que eles vão mostrar nesse Combat Cast aqui em termos de novos personagens, né? Esse A Vingança dos Banidos ou do Banido, o que isso quer dizer pra cada um de vocês? Que tipo de personagem pegando a lore antiga dos jogos de Mortal Kombat casa com isso daqui que eles estão trazendo que eles poderiam repaginar pra esse novo jogo aí. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a ativação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e um beijão pra todos vocês aí e até mais e fuemos, meus amigos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri